O presidente Lula está em Recife para entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida e anúncios de novos investimentos na área de educação e saúde no estado de Pernambuco. A expectativa é de beneficiar diretamente quase duas mil pessoas que moravam antes na comunidade do papelão. Para agradecer a tudo isso, eu vou dar em nome de todos vocês, se eu tiver errado me corrijam, mas eu vou dar uma árvore para o presidente plantar lá em Brasília, que é a árvore da felicidade. Ela é pequenininha, cabe no avião e diz que essa árvore ninguém pode comprar para si, tem que receber de presente. Então eu vou dar em nome da felicidade, da esperança que o presidente Lula está trazendo para o Recife e para o Brasil. Muito obrigado, presidente. A cerimônia de entrega de residências pelo programa Minha Casa Minha Vida, em Recife, os moradores vão receber casas ali no Vila Brasil 1 e 2, são 448 apartamentos.